Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo sobre favoritos do mês e hoje vou-vos falar sobre os meus favoritos do mês de Fevereiro que são muito poucos, são literalmente apenas 5 produtos, mas a maior parte, excepto 1, aliás 4 dos 5, são novos produtos ou, quer dizer, um deles não é bem novo, é um produto que eu já usei, mas voltei a comprar passado muito tempo e portanto, mais uma vez, apesar de não serem muitos produtos, eu tinha mesmo que falar deles porque são favoritos muito, muito bons e eu queria partilhar convosco, por isso o vídeo de hoje é isto, por isso vamos começar Ora então, o primeiro produto que eu quero falar é de um perfume novo, que uma amiga minha me ofereceu que é da Viva Light Juicy e quem já acompanha aqui o canal há algum tempo sabe que eu sou absurdamente obcecada com os perfumes da Viva Light Juicy eu sou um bocado básica em termos de perfumes e adoro perfumes doces e para mim os da Viva Light Juicy são dos melhores apesar de serem, pronto, muito parecidos, eu sinto que eles são todos um bocadinho parecidos em termos de as notas, não é? têm todos notas muito semelhantes, com algumas discrepâncias, dependendo obviamente da versão que é mas, ela ofereceu-me este Viva Light Juicy Glacé e eu estou completamente apaixonada este, eu tenho ideia que este é o mais recente que eles lançaram e pronto, é assim, este frasco, os primeiros frascos deles são lindos e este tem assim estas plumazinhas lindas com o laço de sempre todos os Viva Light Juicy tem este laço, pronto, e eu estou completamente apaixonada é, lá está, tal como eu vos disse, é um perfume extremamente doce e este sente-se mesmo tipo doce, parece tipo, como o próprio nome diz, é um glacé é tipo, é um açucarado forte eu sinto que tem tipo umas notas assim meio baunilhas ou caramelos ou algo assim do género mas é extremamente açucarado, ligeiramente floral, mas tipo, muito pouco floral essencialmente extremamente doce e ótimo e eu não sei quanto à maior parte das pessoas, mas eu sinto que comigo os perfumes da Viva Light Juicy aguentam muito bem portanto, eu sinto que eles duram na minha pele e na minha roupa e eu consigo senti-los ao longo do dia, não é? aqueles perfumes que apesar de serem fortes no início e depois começam a passar, não eu sinto que eles, todos os que eu experimentei até agora duram super bem na minha pele se bem que o So Intense é o que dura mais tempo mas pronto, este eu estou completamente apaixonada eu não sei se isto é edição limitada ou não no entanto, este creio que ainda há para venda porque isto é um lançamento recente e eu tinha que falar porque adoro perfumes doces como eu e se gostam de algum dos perfumes da Viva Light Juicy têm que experimentar este novo glacé porque eu estou completamente obcecada ora, de seguida quero falar de um produto de skincare e este é o produto que eu vos estava a dizer que não é novo mas é novo ao mesmo tempo é um produto que eu já usei anteriormente no entanto, eu não tinha o canal ainda na altura, creio eu ou se calhar tinha, já não sei mas pronto, eu já vos falei aqui dele várias vezes no canal no entanto, nunca falei do género que estou a usar agora no entanto, o meu sérum acabou e eu decidi que queria voltar a investir neste Dessia Loder que eu já usei durante alguns anos essencialmente, não, eu não tinha canal eu usei este sérum quando era um bocadinho mais nova é o Idealist, que é este verde que é o Pore Minimizing Skin Refinisher Pronto, este sérumzinho azul eu comprei de 50ml eles tinham 30 e 50, eu comprei de 50 porque é um produto que eu já sei que gosto e já usei antes é um sérum muito, muito bom para peles com pós mais dilatados eu sinto que isto para reduzir pós não é igual e embora eu tenha os pós dilatados e não tenha acne eu sinto realmente que eles precisam de algo que os minimize porque a situação com os pós dilatados é que quanto mais dilatados eles estão mais frescaria também têm e quanto mais aberto está o pós também mais oleosidade há portanto, quanto mais minimizado for o pós menos oleosidade vai haver se bem que a minha pele agora está numa fase bastante calma em termos de oleosidade mas eu sinto sempre que quando os meus pós estão assim um bocadinho visíveis demais principalmente sem maquilhagem não há nada que resulte como isto obviamente portanto voltei a comprá-lo porque era a altura ideal e é um sérum que eu adoro e continuo a adorar da mesma maneira que adorava não sei quantos anos atrás e que queria falar aí para as pessoas desse lado que se sentem eu sinto-me incomodada não é um problema tipo não é um problema grave mas é uma coisa que me incomoda e eu acredito que haja muita gente que também goste não gosto neste caso de ver eu não gosto de olhar o espelho e ver os meus pós extremamente dilatados e eu sinto que isto ajuda muito é dos poucos produtos que ajuda com os pós dilatados é este e a gama Tea Tree da Body Shop também ajuda bastante se bem que este aqui é mesmo a textura da pele fica mesmo muito lisinha e o pós fica mesmo minimizado a longo prazo sente-se no entanto na textura quando se aplica que ele parece aqueles produtos que têm aquela cerazinha dos primers sabem aquela texturazinha tipo tipo de silicone quase é um bocadinho essa textura que sentimos e sentimos eu sinto logo quando o aplico que ele dá logo um efeito imediato de parece que está a preencher um bocadinho os pós por causa dessa textura mesmo mas a longo prazo ele ajuda bastante e é o sérum que eu adoro e que queria mencionar porque é um favorito e voltei a comprar no início deste mês em seguida e já que estamos aqui a falar de poros e de pele quero falar também de uma máscara isto já este mês foi mesmo um mês de poros para mim porque eu descobri estas máscaras eu já tinha utilizado uma vez há algum tempo a minha mãe comprou duas e deu-me uma para experimentar e eu adorei mas depois nunca mais as vi à venda então nem sequer vi na maquilhada então esqueci-me um bocado delas não entendo no outro dia estava no continente e encontrei esta máscara e comprei logo obviamente porque lembro-me de ter adorado e esta aqui já está usada porque eu só comprei uma mas eu tenho que comprar mais porque eu já não lembrava bem até que ponto é que eu gostava dela mas a sério isto é ótimo esta é daquelas de tecido da Garnier exatamente como a Skin Active Hydra Bond mas esta é Skin Active e é Pure Charcoal e é uma máscara de tecido mais uma vez só que é preta e esta diz que é efeito detox redutor de poros purifica e restringe os poros com extrato de alga negra e ácido hialurónico e realmente isto é qualquer coisa não sei até que ponto é que minimiza mesmo os poros porque obviamente que é uma máscara que usamos 15 minutos e a diferença não é logo ou melhor os meus poros estão muito mais pequenos não no entanto a textura da pele fica tão boa eu não consigo explicar e apesar de tudo eu não sinto que ela me segue demasiado a pele ela seca um bocadinho a pele cuidado para as peles mais secas porque ela seca um bocadinho a pele sem dúvida porque é purificante mas não se seca demasiado porque ela é máscara hidratante purificante sensação de pele purificada com poros visivelmente reduzidos a pele é hidratada após uma semana a textura da pele é alisada e a pele parece mais limpa bem, eu posso-vos dizer que não é após uma semana eu logo após a primeira utilização eu sinto logo que a minha pele está logo muito mais alisada a textura da pele muito lisinha muito perfeita e é engraçado porque quer dizer eu tenho noção que a minha pele até é bastante boa tendo em conta o tipo de pele que eu tenho eu tenho uma pele bastante oleosa e poderia ter para além da oleosidade poderia ter muito mais problemas associados tipo acne ou sei lá rosácea são problemas que muitas das vezes vêm associados à oleosidade extrema e após desilatados e nesse caso nesse aspecto eu sou bastante sortuda mas por exemplo no dia em que eu utilizo esta máscara não só eu vi ao espelho as diferenças tipo na uniformidade da minha pele como tive com uma amiga minha que me disse meu Deus a tua pele hoje está a qualquer coisa não tinha maquilhado já que eu estava completamente desmaquilhada e portanto é mesmo visível ok é uma coisa boa boa mesmo e estas são muito mais em conta do que qualquer outro tipo de máscara redutora de pores que eu já vi por aí estas são são baratíssimas são tipo 3 euros tal como a Skin Active Hydra Bomb acho que em termos de máscaras faciais que andam por aí nada bate em termos de preços estas da Garnier tanto as Hydra Bomb como esta aqui que andam todas nos mesmos preços 2, 3 euros em termos de valor não podemos ou não conseguimos muito melhor acho eu e é mesmo fabulosa devem mesmo experimentar porque é estou completamente apaixonada eu já gosto da Zidra Bomb mas esta me coraciona mesmo ok já que estamos a falar de produtos não maquilhagem digo tratamentos etc quero falar de um produto que eu já mencionei não falei dele propriamente mas mencionei acho que nos meus terminados quando falei do meu Moroccan Oil que acabou o meu óleo favorito para o cabelo eu mencionei que agora estava a usar um que estou a adorar e tinha que falar dele nos meus favoritos porque eu estou realmente a adorar é o da Kiehl's e este é o Smoothing Oil Infused Living Concentrate com Argan Oil e Babassu Oils que eu não sei o que é e é Paraben Free isto cheira eu não sei bem a que é que isto cheira isto também cheira uma qualquer coisa tipo ou uma noz doce do Brasil ou uma coisa qualquer ou então tipo um chocolate qualquer coisa assim do género eu queria ver se consegui descobrir aqui nos ingredientes o que é que é este cheiro mas pronto se algum de vocês já utilizou este produto sabe que este cheiro é super docinho vocês já sabem que eu adoro estes doces portanto é logo tipo mais um ponto para subir na minha consideração mas no entanto este óleo por si como óleo não mais nada é incrível não acho que seja melhor que o Moroccan Oil mas não fica muito longe é extraordinário deixa mesmo o cabelo isto é pronto aquele tipo de óleo que pomos um bocadinho nas palmas da mão massajamos e depois aplicamos nas pontas eu por acaso até estava precisando aplicar agora um bocadinho porque o meu cabelo hoje está um bocadinho está a chover imenso e está um bocado úmido e então o meu cabelo está assim um bocado esquisito mas depois aplicamos assim nas pontas e as pontas ficam extremamente hidratadas e brilhantes e tudo o que é freeze desaparece o cabelo fica mesmo suave sedoso sabem quando tem o cabelo assim seco e está a precisar de um TLC deixa mesmo esse aspecto brilhante mas não deixa o cabelo pesado porque muitas das vezes os óleos o problema que tem é deixar o cabelo muito pesado ou deixar com aspecto oleoso ou o que for e se funciona comigo que tenho cabelo extremamente oleoso não é um óleo que seja pesado ok por fim quero falar de um produto repetidamente que se calhar eu poderia nem falar dele porque já falei dele acho que já falei dele nos favoritos do mês passado ou se calhar até do outro também já nem sei mas continua a ser um favorito porque eu estou a sério eu não largo este de máscara de pestanas para quem por algum motivo não vi os meus favoritos anteriores em que eu falei desta máscara temos aqui uma descoberta e peras a sério fica a seguir a Lash Paradise e a Glam and Doll temos aqui uma vencedora mesmo fabulosa mas a um preço estupendo esta da Essence é tipo 2 euros peraí ou 3 tanto super em conta e eu tenho que mencioná-la mais uma vez porque ela dá um efeito de pestanas volumosas mas várias sabem enchidas não existe tanto como a Lash Paradise eu já disse isto antes mas fica não fica demasiado longe ela dá volume intenso e alongamento mas também parece que multiplica um bocadinho as pestanas e por isso eu estou apessecada ela lá está ela diz que tem lengthening fibers que tem tipo fibras que se colam às pestanas e não sei o que e lá está eu não as consigo ver eu ainda não consegui ver fibras sinceramente nunca vejo as fibras não sei até que ponto é que elas cá estão mas elas devem cá estar e calculo que o facto delas deixarem as pestanas tão volumosas deve-se às fibras obviamente e portanto mais uma vez só para me retir mais uma vez temos aqui um achado fabuloso que é a The Essence e é a Volume Stylish Lash Extension Mascara e pronto este vídeo espero que tenham gostado não se esqueçam de me dizer nos comentários em baixo quais é que foram os vossos favoritos deste mês eu gosto sempre de saber quais é que são os vossos favoritos e qual é que é o vosso feedback em relação aos produtos que eu tenho andado a falar e a experimentar e digam-me coisas novas que eu devo a experimentar e pronto é este vídeo espero que tenham gostado não se esqueçam de subscrever para ativar o canal e até ao próximo vídeo